Bom, vamos conferir agora mais o Tô na Bronca, não. Moradora pede reparo num buraco aberto no asfalto no Jardim Beira Rio, aqui em Cuiabá. Espia essa outra aí. Aqui é a Valdiné, moradora do Jardim Beira Rio, localizado na Rua 8. Eu quero mostrar pra vocês a situação que se encontra a Rua 8. Olha pra vocês verem, o asfalto cedeu. Isso já tem quase um ano que esse asfalto tá assim. Eu já fui na Secretaria de Obras, já liguei na Secretaria de Obras e ninguém faz nada. Eu gostaria que vocês nos ajudassem.